Ora bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou o Belucci e hoje traz aqui um vídeo que vocês já pedem há muito tempo, que neste caso é de perguntas e respostas, já agora muito obrigado a toda a gente que deixou as perguntas, seja no Youtube, Facebook, em todo lado, e peço desculpa por ter lançado o seu vídeo agora, não ter lançado mais cedo, mas houve uns tempos com muito trabalho e o moço tem que dar prioridades, mas aqui está o vídeo, vamos avançar para a primeira pergunta. Ok, a primeira pergunta é da Paula Almeida que diz, Tens algum animal de estimação? Se sim, mostra, eu tenho, tenho dois animais, neste caso dois gatos, um gato e uma gata. Ok, aqui está o meu gato, ou o meu gatinho, não é meu? Aqui o meu gato, e tenho aqui a minha gata, não é meu? Aqui a minha gata. A segunda pergunta é do Diogo09S que diz, vive sozinho ou com família? Eu neste momento vivo sozinho. Ok, a próxima pergunta é do Bernardo Santos que diz, Porquê és tão fíder? O que achas de Berner Fidolho? E abraço o maior fíder sempre, já agora. Porquê que eu sou tão fíder? Isso é mentira. Isso é mentira que eu não sou fíder nenhum, só de vez em quando, mas isso toda a gente tem. Agora, o que achas de Berner Fidolho? É um rapaz muito porreiro e que apoia muito. Também é muito fíder, se vocês quiserem alguém para descer de rank e para perder muitos jogos seguidos, Ele é pessoa indicada, não arranja o melhor de certeza absoluta, pelo menos português, não arranja o certeza absoluta. Lá fora não sei como é que andam esse ramo do fíder, mas pelo menos português é dos maiores fíderes que eu alguma vez já conheci. Mas é um rapaz muito porreiro, que apoia muito já há muito tempo e muito obrigado, bro, aí pelo apoio e grande abraço. A próxima pergunta é do Tiago Baltazar que pergunta, qual youtuber que mais gostarias de conhecer? O youtuber que eu mais gostaria de conhecer era o Rico Fazeres. A próxima pergunta é do Kiko Feroz que diz, porquê que usa sempre gorro? É o seguinte, eu quando comecei a fazer stream, eu por norma, eu corto cabelo de mês a mês, ou cortava cabelo de mês a mês, Porque o meu cabelo crescia muito rápido, entretanto já não cortava cabelo há dois anos e estava naquela cena, Ok, eu curto cabelo grande, mas ao mesmo tempo não curto e estava com medo de, ok, vou cortar e depois arrependo-me e depois tenho de esperar muito tempo para cortar o cabelo, ou neste caso pelo crescer outra vez, como estava. Então decidi quando comecei a usar gorro, curti até o gorro e até hoje uso no S1 por uma razão nada especial, é mesmo porque estava na dúvida, usei o gorro, acabei por curtir e ficou até agora. Agora a próxima é aqui do Lipolion que diz, quando te tornaste fíder? É o seguinte, eu nunca fui assim grande fíder, eu comecei a tornar-me fíder principalmente pela primeira pergunta, que foi, quando eu conheci o Berners, eu na altura, na altura o moço estava a jogar sempre para ganhar, conheci o Berners, o rapaz que veio jogar comigo e começámos a perder muitos jogos, eu vi, ui, será que este rapaz está a fazer propósito? Depois ele disse-me, ok, tu na vida não podes só sempre ganhar, tem gente que ganha, tem gente que faz, de propósito sempre a perder, e isso sim é um fíder, tu podes perguntar à parte dos fíderes, e eu, a sério, é uma cena nobile, é, eu sou muito experiente em ser fíder, podes juntar-te a mim, e criámos um clá de fíderes, então, eu, entretanto, como o Gustavo, o rapaz é um rapaz muito porreirinho, o Berners, eu decidi juntar-me a ele, e de vez em quando vou lá, fizamos um bocadinho, outras vezes não, vão lá, é para ganhar sempre, mas foi mesmo por causa disso, foi na altura em que eu conheci o Berners, foi aí que tudo começou. A próxima pergunta é do Bruno Santos, que diz, por que começaste a fazer streamers? É o seguinte, eu sempre acompanhei muito o YouTube e Twitch, neste caso vídeos, streams, isso tudo, até era capaz de passar mais tempo a ver vídeos e streams do que propriamente a jogar, e a coisa de dois anos, um ano e meio, algo assim do género, eu estava desempregado, tinha acabado o meu curso, e então, enquanto andava à procura de trabalho, isso tudo, eu passava o resto do tempo a jogar, e na altura, eu sempre gostei de estar a jogar com o Malta, a jogar com amigos, e assim, e estar a explicar coisas, ou até mesmo o pessoal novo, quando ia para jogar jogos que eu já conhecesse, e houvesse pessoal novo, eu sempre curti estar a ensinar a Malta, isso tudo, e pensei assim, ok, se eu gosto de estar a jogar, e a jogar com o Malta, por que é que não queria um canal no YouTube? Mas na altura, tinha um bocado de vergonha, e também nem sabia muito bem como é que funcionava, e o meu PC também, na altura, não era o melhor, nem conhecia muitos programas, o que é que eu decidi? Vou criar, vou, neste caso, usar o OBS, na Twitch, e vou fazer Livestream, mas Livestream, entre aspas, nem era Livestream, nem falava, nem nada, era mais para estar a jogar, e se houvesse algum bom momento, e eu gravava, e trazia com o MyLight, para depois, quando tivesse muitos, começava aí com o canal, e depois com séries, isso tudo, tanto é que, se vocês forem ver o meu canal aí do YouTube, os primeiros que diz lá, StreamMyLights, nem era da stream normal, era um desses tempos. Comecei a fazer isso, a jogar com amigos, e a transmitir para a Twitch, mas, sem nada assim especial, nem, era só o meu intuito, como eu referia, de gravar os vídeos, que era a melhor hipótese que eu tinha, porque nem sabia, na altura, eu sabia que tinham frappes, isso tudo, mas nem sabia funcionar muito bem, e puxavam muito, então o OBS era o que puxava menos, e tinha melhor qualidade, pelo menos para mim, na altura das experiências que eu fiz. Depois, entretanto, comecei a conhecer alguns YouTubers portugueses pequenos, e que cheguei a participar em algumas séries, e gostei muito da experiência, em que foi mais uma razão para eu dar esse passo em frente. Então, já tinha isso bem elaborado, queria começar com o YouTube, e à última da hora, eu pensei assim, ok, eu gosto do YouTube, gosto de fazer vídeos, isso tudo, e estar à espera de comentários, para ver a malta, o que é que a malta diz, mas eu gosto mesmo, ou neste caso, eu prefiro, é estar a jogar, e com a malta, ao mesmo tempo, e estar ali a interagir, a cena de interação em tempo real, que é o que acontece numa live, e pensei, ok, eu gosto mais, vou apostar antes das lives, foi-me a última da hora, quando estava mesmo quase a criar o canal, até já tinha, neste caso, quase começado o canal, já tinha lá os vídeos e tudo, e decidi optar mesmo a última da hora, por stream, então o stream para mim, o YouTube sempre foi para vídeos, e a Twitch para stream, então vamos começar aí, com a Twitch, e ver o que é que dá, e continuar. Na altura, também, outra das razões, foi que o YouTube, principalmente português, não é o que é hoje, que é mais na base de dramas, e conflitos, e esse tipo de coisas, na altura, eu assistia muito o YouTube português, principalmente YouTubers grandes, como, por exemplo, o Rico Fazer, o Stiagowski, e isso tudo, e vi-os a jogar entre eles, a irem eventos, a divertir, a estarem a jogar, sempre a falar, e eu pensei, ok, isto parece ser muito porreiro, eu gostava que alguma vez acontecesse isso comigo, ou até acabar por conhecê-los pessoalmente, ir a eventos, e esse tipo de coisas, e foi mais outra das razões, por eu ter começado a fazer stream, não foi nada, ok, como, aí vou tentar fazer stream, quero ser como o Stiagowski, ganhar milhões, e isso tudo, não, pelo contrário, até foi mesmo divertir-me, até conhecê-los pessoalmente mesmo, porque eu gostava muito do trabalho deles, e para jogar com eles, foi mesmo por causa disso, e por gostar de interagir com a Malta, por essas razões todas. A próxima pergunta é do Relationship Goals, que diz, olá, gostas de Francinhas? Adoro, é a minha comida favorita, tanto é que os pontos na minha stream chamam-se Francinhas, e depois diz, o que eu gostava de fazer se deixasse a Twitch YouTube? Se deixasse a Twitch YouTube, neste caso, o que eu gostava de fazer, era estar ligado à parte de jogos, ou de vídeo, algo assim do género, que é o que eu gosto, tanto é que é relacionado com a stream, ou se não, áreas que eu sempre gostei, que foi a informática, que é a minha área, e os meus cursos são todos ligados à informática, ou se não, futebol ou música, que são duas áreas que eu sempre gostei. Agora temos a pergunta do Tiago Daniel 21, que diz, porquê o nome Belushi, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o jogador do Porto? Abraço, Tiagueiro. Já agora, grande abraço, Tiagueiro, e muito obrigado aí pela pergunta, e sim, tens toda a razão, o nome Belushi veio do próprio jogador do Porto, e eu na altura estava a precisar de um nome, eu estava sempre a mudar de nome, por causa dos jogos, e na altura eu estava a precisar de um nome, já não se foi para começar uma conta no League of Legends, ou no MET, e na altura que eu jogava com amigos, foi um desses jogos, e eu estava sempre a meter, e nenhum dava, na altura o Belushi era o meu jogador favorito do Porto, meti, deu, e ficou até hoje, nunca tive assim intenções de mudar, por causa das razões anteriores, de estar sempre a mudar de nome, e nunca ficar com um, eu meti, deu, ficou, curti, e até hoje uso o nome Belushi. A próxima pergunta é do Rafa Barreiro, que diz, se isso do Porto, para viver noutro sítio, onde gostavas de viver, assinado Draken, já agora, muito obrigado Draken aí pela tua pergunta, e o se isso do Porto, onde gostava de viver, era em Miami, ou em Nova York, que Nova York é a minha cidade de sonho, por isso, por exemplo, era Nova York que eu gostava de viver, sempre gostei, sempre foi a minha cidade favorita, por isso era aí. A próxima pergunta é do Nuno Gamer, que diz, qual é a tua meta no YouTube Twitch? A minha meta vai ser sempre, e vai continuar a ser, é eu continuar a gostar do que eu faço, divertir-me todos os dias com o que eu faço, e ter mais gente a gostar do meu trabalho, e vir ao meu canal, e divertir-se, tanto seja no YouTube como no Twitch, ter gente nova, sempre, e não tanto nova, como o pessoal antigo, continuar a assistir, continuar-se a divertir, seja a assistir, seja a ver, ou neste caso a jogar comigo, esse é o meu principal objetivo, é manter a malta, e chamar pessoal novo, para continuar a divertir-me, quanto mais gente melhor, é sempre esse o objetivo. A próxima pergunta é da Rita Almeida, que diz, boas, quantos anos tens? Boas Rita, eu tenho 28 anos, vou fazer 29, agora este ano, em setembro. A próxima pergunta, é do Pedro Locke, que diz, qual é o teu jogador CSGO preferido, e o porquê? O meu jogador CSGO preferido, é o Fallen, porque eu sempre gostei da maneira, de eles jogarem, por muito que eu o jogo, a certas alturas, muito da WP, outras alturas não, mas sempre gostei da maneira, de eles jogarem da WP, e já que não há uma equipa, portuguesa assim, muito grande, eu gosto de apoiar, o pessoal que é brasileiro, e na altura, os SKP, estavam a jogar muito bem, comecei a gostar, da maneira de eles jogarem, e da personalidade, então ficou, até agora, o meu jogador CSGO favorito. A próxima pergunta, é do Gonçalo Araújo, que diz, quem te inspirou, ou deu a ideia de começar na Twitch? Em termos de começar na Twitch, eu já expliquei, numa pergunta anterior, em termos de quem me inspirou, foi, foi na base de, como eu falei, dos huitos portugueses grandes, que eu gostava daquilo, também, de huitos pequenos, portugueses, principalmente, o China Axer, que eu entretanto, não vou fazer uma entrevista aí com ele, já está aí marcado, mas já está há algum tempo, foi que o começo do vídeo, entretanto atrasou-se, mas foi principalmente com ele, de eu participar em algumas séries com ele, isso tudo, e a ter gostado, foi mais outra pessoa, que me inspirou, e que deu, e que incentivava, a criar também, e também, dois streamers, internacionais, um deles, o Summit, que é o meu streamer favorito, e o Lyndon FPS, que não sei se vocês conhecem, mas eu na altura, jogava muito a gãozão, ainda hoje, jogo, mas não tanto, e eu assistia muito as streamers dele, e ele na altura, o streamer dele favorito, era o Summit, e eu acompanhei, o crescimento dele, desde a ser, ninguém, 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 na Twitch, e a começar a subir, entretanto, até chegar ao ponto, de crescer muito na Twitch, e conhecer o próprio Lyndon FPS, e jogar com ele, então, isso foi uma grande inspiração, para mim, ver alguém ter um ídolo, começar um do zero, crescer, e até chegar a conhecer o ídolo, como eu falei anteriormente, essa era uma das minhas, principais razões, então, foi mais uma pessoa, que me inspirou, a começar, a começar, claro, entre outras pessoas, mas essas foram, as principais razões, a inspirar, a começar na Twitch, aqui temos uma pergunta, do Tecolel, que diz, por que não fazes lives, só para o YouTube, mais vezes, é o seguinte, como eu já expliquei, eu preferi, a plataforma da Twitch, ao inicio, fazia só para a Twitch, neste momento, eu uso, um site de retransmissão, em que, lá está, o meu foco principal, sempre foi a Twitch, e vai continuar a ser, mas, eu ao mesmo tempo, retransmito para o YouTube, e estou atento, ao chato dos dois lados, lá está, claro, que dou prioridade, sempre para a Twitch, mas também, vejo o YouTube, por isso, hoje em dia, quem vocês, vocês me quiserem, assistir na Twitch, lá está, é o melhor, mas, se quiserem também, assistir no YouTube, podem assistir, faça nos dois lados, agora, só para o YouTube, não, se tiver alguma vez, que voltar a fazer, só para algum lado, vai ser sempre para a Twitch, agora, temos aqui, uma pergunta, de Vitor Neibos, que diz, preferes Twitch ou YouTube, é o seguinte, e eu gosto dos dois, mas, cada um, para a sua coisa, eu, se for para vídeos, em si, gosto mais do YouTube, se for para live streams, eu gosto da Twitch, é por isso, que lá está, eu faço a stream, para o YouTube, ou neste caso, a stream para o YouTube, mas, não fazia só para, a stream em si, no YouTube, porque não sou muito fã, de como é que lá, as regridas as coisas, do chat, e mais isso tudo, prefiro a Twitch, acho que a Twitch, é uma plataforma, mesmo focada nisso, então, é para isso, que prefiro, YouTube, vídeos, stream, Twitch. Agora, temos aqui, uma pergunta, aí do, do Retro Gaming, que diz, se eu toasse 10 mil euros, aceitavas a minha doação, é o seguinte, como vocês já me conhecem, eu não sou pessoa, de chegarem ali, alguém, olha, dá-me dinheiro, não sei o que, é isso tipo de coisa, até, vocês, principalmente o pessoal mais antigo, sabe muito bem, quando alguém me doa, ou quando vai para fazer alguma doação, eu pergunto sempre, se não faz falta a pessoa, porque eu sei que, há muita gente, às vezes, que passa por dificuldades, não sou só eu, e que, que quer mesmo ajudar, mas às vezes, depois precisa, para ele, e está a tentar dar aos outros, por isso é que eu pergunto, só mesmo se as pessoas não precisarem, ou se quiserem dar, mas claro, que lá está, a mim, e como a toda a gente, é importante, e principalmente, como eu não tenho, neste momento, estou desempregado, claro que, toda a ajuda, é sempre muito importante, e, tirando esse fator, de que se não fizesse falta a pessoa, e se ela quisesse mesmo ajudar, eu tinha que aceitar, claro, para além, de ser um bocado, falta de respeito, a pessoa querer me ajudar, e eu não querer aceitar, acabou para a pessoa ficar a pensar, ok, eu estou a ajudar este gajo, este gajo não quer, ou é mal agradecido, e por outro lado, também, claro, que ajudava-me imenso, era muito dinheiro, qualquer ajuda, seja pequena, seja grande, é sempre muito significativa, porque ajuda aí, para a evolução do trabalho, e neste caso, para manter as coisas mais estáveis. Ok, agora temos aqui, várias perguntas do Henrique Santos, neste caso, RappiGamer, um abraço do teu amigo RappiGamer, já agora, um grande abraço, RappiGamer, como é que estás, tudo bem? E, e ele diz aqui, Lelinhos, tenho três perguntas, biscoito ou bolacha? Mas, sempre que eu, pergunta, não me percebi muito bem, porque, acho que, pelo menos aqui em Portugal, biscoito ou bolacha são a mesma coisa, mas, passando ao próximo, achas que consegues chegar mais alto a Twitch? Eu acho que sim, portanto, é que se não achasse, não continuava, ou neste caso, não empenhava tanto, tudo bem que lá está, o principal objetivo não é, ui, como eu disse, ainda numa pergunta anterior, ui, chegar a um milhão, ou coisa de género, mas, em termos, eu falo, chegar mais alto, estar sempre, ter mais pessoal a gostar do meu trabalho, e isso tudo, por isso, acho que sim, uma só esforça-se, se, por isso, com o trabalho, tudo que se consegue, nem que seja daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a um dia, o que for, acho que, se chegar mais alto, pelo menos, o moço ou melhorar, sempre o moço ou consegue, se conseguiste fazer, dois meetings, um no Porto e um Lisboa, fazias ou não, claro que fazia, até se eu gostava, se eu conseguisse fazer, mais do que, do que eles, fazia na boa, porque eu, cheguei, foi este ano que passou, fui um dos meus primeiros eventos, que neste caso, fui ao Lisboa Games Week, e ao Iberá Nima no Porto, e gostei muito, por isso, se eu conseguisse, se tivesse condições para tal, claro que criava um no Porto e Lisboa, até em vários sítios, porque era uma coisa muito porreira, já agora, um abraço, Rappi, e muito obrigado aí, pelas tuas perguntas. Próxima pergunta, é aqui do André Lopes, que diz, qual o teu youtuber favorito, é o seguinte, em termos, isso do youtuber favorito, é muito complicado, porque lá está, o moço passa por muitas fases, por um ano, pode até ser um, depois, há pessoas muito que mudam, eu já tive youtubers favoritos, que hoje em dia, fazem conteúdos, que eu não gosto, e que neste caso, agora já nem os vejo, como ao contrário, já ouvi youtubers, que eu não gostava, e depois acabaram-me a fazer conteúdos, que eu gostasse, e comecei a assisti-los, ou até mesmo, eu deixei de gostar do jogo, ou da pessoa, muitas coisas, mas, eu posso considerar que, youtubers favoritos portugueses, tirando aqueles, que eu já conhecia pessoalmente, e esse tipo de coisas, são mais, o Moraes HD, o Moraes, que toda a gente conhece, e o Rico Fazeres, e internacional, não sei, internacional, é muito complicado, porque tenho vários, e até assisto mais, youtuber português, do que estrangeiro, mas neste caso, se quiseres pôr, streamers estrangeiros, e até, meteres pessoal, brasileiro, brasileira à mistura, canais que eu também gosto muito, é o do Summit, 1G, que é o, é o meu streamer favorito, e depois, youtubers estrangeiros, considerais brasileiros, gosto muito, do Zangado, e do Eminez, e agora, outra pergunta, qual é o motivo, que criaste o teu canal, eu já expliquei, e porque não jogas nada, é porque aprendo para os melhores, ok, temos agora aqui, a pergunta do David de Revelo, o Sign of War, já agora, grande abraço, Sign of War, que ele diz, como te sentes, sabendo que és o ídolo, de algumas pessoas, e qual a tua meta, para 2017, no YouTube e no Twitch, é o seguinte, em termos da meta, para o YouTube e no Twitch, foi como eu disse, é sempre, a trazer mais gente nova, para o meu canal, e manter as pessoas, que estão antigas, claro, que às vezes é complicado, cada pessoa tem a sua vida pessoal, eu já tive muitos viores, que passavam muito tempo, e depois passavam fases, sem aparecer, depois voltavam, porque têm prioridades na vida, como toda a gente, mas é principalmente, cada pessoa que entra no meu canal, ou que passe lá, um minuto, cinco minutos, seja o que for, gostar de estar lá, sentir-se bem, e gostar do conteúdo, ou mesmo da pessoa em si, de mim, e trazer sempre a pessoa nova, agora, a saber que sou o ídolo, de algumas pessoas, eu acho que isso é um bocado exagerado, acho que não sou o ídolo de ninguém, sei que claro, que tenho muita gente, que curte o meu trabalho, e que assisto diariamente, ou os que não assistem diariamente, vão aparecendo lá, e até, das vezes que estão, como eu já expliquei, gostam do meu trabalho, ou de mim, mas acho que ídolo, é uma palavra muito forte, acho que não sou o ídolo de ninguém, mas muito obrigado, aí, a cena forte. Agora temos aqui, uma pergunta da Oriana Pereira, que diz, qual foi a cena mais embaraçosa, que te aconteceu, beijinho a Oriana, beijinho a Oriana, e já agora, muito obrigado aí, pela pergunta, é o seguinte, como vocês já me conhecem, a minha memória é um bocado curta, e não sei dizer, qual é, qual foi a mais embaraçosa, mas, não sei, sei lá, mas, principalmente, muitas situações embaraçosas, que me aconteciam, era quando ia, por exemplo, a entrevista de emprego, e tinha que simular, alguma coisa, por exemplo, alguma venda, assim, logo rápido, ali com a pessoa, que estava a me entrevistar, ou aquelas perguntas, mais tipo, meio estranhas, em que eu ficava, naquela, sem saber o que acabei de dizer, e isso, acho que era, coisas espontâneas, acho que era, das situações mais embaraçosas, que, que me acontecia agora, qual a mais embaraçosa de todas, até hoje, não faço a mínima ideia, por acaso. Ok, temos agora aqui, uma pergunta, do Ruben Morgado, que diz, qual o maior desgosto, que já tiveste na tua vida, manda abraço, sou o Xemocota, já agora, grande abraço, Xemocota, e muito obrigada pela pergunta, é o seguinte, como já repeti, na pergunta anterior, eu não faço a mínima, não sou muito dizer, que oi, aquele foi o maior, mas, os principais, foi mesmo, traições de amigos, não tanto, de pessoas que conhecessem, mais ou menos, porque essa pessoa, nunca está, assim, ainda vá, que não vá, agora, principalmente, amigos, que, como sou a pensar, que esta pessoa, nunca vai trair, ou nunca vai fazer, assim, nada de mal, e as pessoas, acabam por fazer isso, por algumas razões, então, era principalmente, por causa disso, traições de pessoas, como sou a ter, muito afeto, acho que foram, as maiores, os maiores desgostos, que aconteceram. Ok, antes de passar, para a última pergunta, vou passar, algumas imagens, a chegada, algumas perguntas, de pessoal que fez, mas que eu já respondi, e que não valia muito a pena, eu respondi outra vez, mas, entretanto, um agradecimento, para o pessoal que deixou, que neste caso, Eduardo Ramos, Marco Carvalho, Rodrigo Caíron, Cláudio Costa, João Miranda, e Capazia, estas seis pessoas, que também deixaram, e os comentários, mas, entretanto, eu já respondi, que não vale muito a pena, responder outra vez, mas, muito obrigado, e vamos agora, passar para a última pergunta. Ok, chegamos aqui, à última pergunta, que é do João Oliveira, que é um amigo meu pessoal, e também é meu modo na stream, já o conheço, há vários anos, que ele, neste caso, várias perguntas, a primeira, quais são, quais os teus objetivos, para 2017, a nível tweets e YouTube, essa eu já respondi, passando para a segunda, porque passaste, de inglês, stream para português, vantagens e desvantagens, que aconteceram, antes e depois, dessa transição, é o seguinte, para quem não sabe, eu comecei a minha stream, na twitch, e falava na altura, mais inglês, do que propriamente português, porque lá está, eu comecei a fazer stream, não era, especificamente, para pessoal estrangeiro, ou para pessoal português, eu sempre aceitei toda a gente, mas como a twitch, é uma cena global, eu queria atingir mais gente, comecei a fazer stream, em inglês, se bem que o pessoal, que chegava lá português, podia-me responder à vontade, em português, nunca proibiu ninguém, de responder em português, eu respondo em inglês, caso eles não me percebessem, era só me dizerem, e eu respondo em português, na boa, o que aconteceu foi que, eu na altura, imaginem, de 30 pessoas estivessem a ver, eu chegava-me a perceber, que, por exemplo, 28 delas, eram portugueses, e só duas, é que eram estrangeiras, alguém assim no género, claro que é um exemplo, mas a maior parte do meu público, era português do que inglês, então não fazia muito sentido, eu estar a falar mais inglês, do que português, quando o meu público, é maioritariamente, neste caso, português, então decidi, chegar a um ponto, que decidi mudar, ok, então vou mudar, e vou fazer ao contrário, hoje em dia faço o contrário, eu falo mais tempo em português, claro que quando aparece, pessoal estrangeiro, eu falo em inglês, mas maioritariamente, é português, vantagens e desvantagens, ok, uma das principais vantagens, foi que, em português, lá está, eu em inglês, consigo falar na boa em inglês, e consigo perceber o que o pessoal diz, mas o português, é a minha língua principal, e consigo-me exprimir facilmente, principalmente se for um jogo, single player, e falar, assim, especificar certas coisas, em português, é muito mais fácil, principalmente, exprimir sentimentos, e esse tipo de coisas, em português, é muito mais fácil para mim, do que propriamente em inglês, por isso lá está, foi uma das vantagens, as vantagens, claro que, que é em termos de público, o público é mais pequeno, é mais ligado ao público português, e tanto é de Portugal, como o do Brasil, alguns ingleses, mas claro que, temos uma ou outra pessoa, ou neste caso, algumas pessoas chegam lá, e que são estrangeiras, e bem que a stream está em inglês, e português, vêem-me a falar em português, mas falam em inglês na boa, e ficam lá, mas muita gente, que é estrangeira, chega lá e vê-me a falar português, não percebe nada, e vão-se embora, por isso é essa, uma das vantagens, tanto é, que até já me chegou a acontecer isso, um dos youtubers, barra streamers, grande CSGO, que é o Nick Banil, acho que é o nome assim do género, já chegou para me ter dado o host, chegou ao meu canal, viu que eu estava a falar em português, e foi-se embora, acho isso estúpido, porque uma pessoa, se tiver que dar host, faz por, por gostar, por querer apoiar, a pessoa, neste caso, uma pessoa mais pequena, não é por causa, ela está a falar em inglês e português, claro que pode ser aquela, ok, o meu público é em inglês, vai chegar aqui, e a pessoa está a falar em português, eles não vão perceber nada, mas também não é muito difícil, de chegar lá, principalmente uma pessoa, grande, já percebe as mecânicas da Twitch, e vê lá, que no título, dizia português e inglês, então, pode estar a falar em português, mas percebe que está em inglês, vai falar em inglês, por isso, essa é uma das vantagens, e tem vantagens, claro, depois, a última, o que irás fazer, para atingir mais público, e como os vais segurar, parecem perguntas difíceis, mas eu sei que certamente, que para ti são fáceis, e conhecendo como te conheço, sei bem que são as, quais são as pós, mas acho que são perguntas pertinentes, e que alguns viewers deviam fazer, grande abraço tropa, grande abraço João, é o seguinte, como eu já respondi anteriormente, o que vou fazer, para atingir mais público, e segurar, é continuar, exatamente com o meu trabalho, divertir-me cada vez mais, o meu principal objetivo, sempre foi, e o divertir-me a mim, já é metade do processo feito, porque lá está, muitas vezes eu vejo pessoal, que peguem jogos, que são o meu portão, por wipe, ou jogos até, que nem gostam muito, que nem se divertem muito, porque são jogos, que atradem muito público, eu não, eu gosto de manter o meio termo, claro que o jogo, o principal do jogo, é divertir-me, se houver gente, queira vir jogar comigo, esse jogo melhor, e o primeiro passo é, eu divertir-me, a jogar aquele jogo, e o divertir-me, já está o primeiro passo feito, o segundo passo, é divertir pessoas, mas acho que é muito mais fácil, as pessoas acabarem por se divertir, a verem uma pessoa, que se está a divertir, e está a gostar do que está a fazer, do que propriamente, por o jogo em si, entendem, é comum no trabalho, é muito mais fácil, vocês serem bons, no vosso trabalho, se gostarem, da área em si, e aprendem muito mais fácil, do que propriamente, serem bons, a estar a fazer uma coisa, que nem gostam muito, demoram muito mais tempo, por isso, é esse o meu principal objetivo, é, eu divertir-me, continuar a fazer o que eu gosto, e o pessoal gostar, trazer sempre coisas novas, claro, melhorar sempre a qualidade do stream, trazer sempre mais jogos, trazer, cenas diferentes, para o pessoal, não estar sempre, com aquela cena de monotonia, é principal isso, são as coisas principais, é mesmo isso, já agora, é que, muito, um grande abraço, e muito obrigado pelas perguntas, João, e com isto, acabamos este vídeo, pessoal, espero que tenham gostado, já sabem, se forem novos aí no canal, podem subscrever aí no canal, assim não perdem nenhum vídeo, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, se acham que isto é uma boa, foi um bom vídeo para vocês, e que gostavam, de que fizesse uma parte de hoje, ou continuámos a fazer, isso, é só deixar aí nos comentários, qualquer coisa, dúvida, sugestão, tudo, deixem nos comentários, muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, peace.